Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Veltinho e voltamos com a nossa gameplay de Uncharted 3. Estamos exatamente aqui de onde paramos e se você for novo aqui no canal, puder se inscrever e deixar um like no vídeo, vai estar nos ajudando bastante. E deixa só eu avisar galera, então eu não consegui fazer live no domingo, porque eu passei mal, mas eu já estou melhor então, sem mais enrolação, vamos nessa, partiu e sexta-feira tem live, tá? Vamos lá! Vamos lá! Continuar de onde paramos! Então existe mesmo É incrível Rapaz, olha! Que vício, já vi que eu vou ter que subir ali em cima Eu não ia gostar de polir isso É enorme! Pois é Não adianta Bom, tem que ser a entrada, mas está trancada Deve ter um mecanismo pra abrir, a gente só precisa descobrir Bom, tem um lustre que caiu Eu já avistei Uma escadinha aqui Ah, ei! Eu consegui pegar o seu caderno da Marlowe Achei que poderia ser útil Ainda estou com ele Peraí, jogo Peraí, jogo Ah, cê viu? Menino escalador, hein? Só olha aqui em cima Achei alguma coisa Nath, tem um bem ali do outro lado Ah, é sério, Sully? Espera aqui Oh Não Oh, yeah Vem a altura disso aqui, cara Nate, você precisa chegar no outro interruptor Quase lá Uh! Aí! Pronto, vai! RAPAIS! RAPAIS! Funcionou! Nas palavras de Victor Sullivan Minha Nossa Senhora E nas palavras do Veltinho Gameplay Rapaz E agora pra me descer Bom, vou tentar Vamos subir pra ver se tem algum tesouro A ganância Não tem Vou descer na moralzinha Olha isso, velho Olha isso, velho Que visão, mano E a impressão minha Eu tenho uma tempestade de areia Lá no fundo do Do jogo Olha lá, olha lá Vamos lá, Sully Puta merda Atlântida das areias Meu Deus Uau Victor Sullivan Bem-vindo ao bar Meu chapa Que lugar magnífico, hein? Vamos ver na outra escada, Sully Nossa, simplesmente magnífico É óbvio que a escada ia estar quebrada Incrível É assim que a cidade conseguiu se desenvolver aqui O lugar inteiro deve ser abastecido por uma fonte subterrânea É limpa É impressionante que corra depois de tanto tempo É, Nathan, bebe água aí que você tava precisando mesmo Ah, fala nisso, eu também vou beber água Ó, Eclipse Aquilo é uma coisa espetacular Nossa, mentira Que? Não Ah, tinha que ser aquele desgraçado Não Por favor Sully Eu sei que o Sully não morreu, mas Toma, desgraçado Nossa, que porra foi isso? Eita, preula, que foi isso? Viu os cara pegando fogo, bicho Dá esse RPG aqui, oxê Tem mais Morre, infeliz Eita, virou o bichão Ai Ai Rapaz, os cara virou o bichão Rapaz, os cara virou o bichão, velho Sai, Nathan Vai virar o bichão Vai virar o bichão na cadeia, rapaz Bem o que o médico receitou Sai, Nathan Caraca Caraca Nossa, os cara ficou fortão do nada Sai Pega a munição, daí Tá bom Munição, munição Ai Véi, esses... Sai, infeliz Sai, infeliz Doga Véi Põe a cara! Põe a cara, filho, só porque virou o bichão tá se achando? Põe a cara, filho, só porque virou o bichão tá se achando. Põe a cara, filho! Põe a cara, filho, só porque virou o bichão. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão. Não, não quero doze. Põe a cara, filho. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão tá se achando. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão tá se achando. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão tá se achando. Põe a cara, filho, só porque virou o bichão tá se achando. O quê? Não, 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 não. Ah, tirei-se aqui, Nelson. Fique longe, por favor. Meu Deus. Ah, não, o que é isso? Ah, de novo, véio. Tudo está se movendo? Eu preciso sair. Preciso sair daqui. Não, não, não. Não, não consigo. O que é isso? O que está acontecendo? Isso aqui vai. Isso aqui também. Ah, não tem saída. Não tem saída. Eu vou matar eles. Cadê eles? Ai, tá preola. Você matou o Sully. Eu vou te matar. Você matou o Sully. Eu vou te matar. Ai, ai. Ah, Talbot, quando eu te encontrar, maluco. Eu vou te arrebentar. Ai, Nathan, você podia já estar vacinado contra esse trouxa, mano. Conta as maracutaia desse Talbot maldito. Não pode ser. Não pode ser real. Não pode ser. Olha só. A CIDADE NO BRASIL 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 Todinha nele. Sai, 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 protege-me. Ai, 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 ai. Sai daqui. Perdi ele. Veio, da onde que surgiu esse infeliz? Ele está escondido, achem ele. Vem. 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 Pede ele! Toma Gostou? Trouxa Eita, alguém atirou nos carinha aqui Vamos ver quem é Quem foi? É você, garoto? Graças a Deus Você tá bem? Cara, foi um inferno Qual o seu problema? Como posso saber se é real? Ai! É bem real pra você? Nunca mais aponte uma arma pra mim Eu vi eles atirarem em você Logo depois do eclipse O que? Que eclipse? Olha, garoto Você pirou depois que bebeu daquela fonte Ih, rapaz É a água Foi o que destruiu a cidade Não a ira de Deus Todo suprimento de água Está contaminado com algum Tipo de alucinógeno Deve ter Deixado todos loucos É isso que Marlou e Itaú Estão procurando Ah, cara É Eu bebi mais água Falando nisso Que eles controlavam os inimigos Pelo medo Ah, cara Isso serviria Sem dúvida Mas Espere Não faz sentido Como eles pensam Em tirar a água daqui? Não Não é a água É o que está na água Como é que é? Olha Escuta Só me acompanha Salim me disse Que Irã foi amaldiçoada Quando Salomão Prendeu os espíritos Do mal dos Jim Dentro de um vaso De latão E jogou nas profundezas Da cidade Um gênio na garrafa Eu sei Isso parece loucura Então você acha Que é exatamente por isso Que Elizabeth e Dee Enviaram Francis Drake aqui? É Não era tesouro Que eles procuravam Era poder Só que quando Drake Percebeu Porque tinha sido mandado Ele abandonou a missão Mentiu pra rainha Disse a ela Que não encontrou nada E escondeu Todos os traços Da sua viagem Tá escrito Tá escrito Bom Quem somos Para discutir Com o Sr. Francis Que tal A gente ir lá embaixo E acabar com essa coisa Isso 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 Uma vez por todas Olha esse lugar A cidade toda Está sobre esta caverna Não parece muito seguro Para dizer o mínimo Temos que achar um jeito De descer Aqui Dá uma mão com isso Garoto Vamos O Sully Não só 4 e 4 Em A coisa vai ficar cabeluda Está preparado? Vamos nessa Verdade Verdade Eu vi esse tesourinho Brilhando de longe Temos que chegar lá Me ajude com essa porta Vamos Sully Merda Puxão O que foi? Encontrem eles Perdi ele Oh Sully Por onde você desceu? Boa Sully Boa Sully Boa Sully Boa Sully Acabou Acabou Boa Boa Sully Boa Sully Boa S Swee Deixa eu pegar a doze aqui, Sully, pera aí. A Sniper é muito forte, porém, sem bala, cara. Você está morto, cara! Ainda é essa, deve ter mais bala dela aqui, ó. Não, essa é bem, ó. Beleza, está limpo. Por aqui. Ah, merda, Sully, temos mais companhia. Cercamos eles agora. Não! Não! Você perdeu! Ai, 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 sai, 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 sai! Cuidado! Mata ali! Mata ali! Uh! Trouxa! Ah! 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 Deu certo! Deu certo! Ihihihihi! Dá essa aqui porque... Oh merda! Encontre ele! Toma na face! Toma! Otário! Ei! Olhem isso! Certo! Vamos ver o que nos espera! Ih! Nós vamos ter que descer pra água! Legal! Vou pegar isso! Sully, me ajude com isso! Precisamos passar por aqui! Vamos! Sully, Sully! Certo! Certo! Bom! Deixa eu ver aqui! Nós estamos com um tempinho até que bom de vídeo! Então, galera! Vou fazer o seguinte! Vou encerrar o vídeo aqui! Então, para quem está acompanhando o vídeo até aqui! Se puder deixar um like no vídeo! Vai estar nos ajudando bastante! Se ainda não for inscrito e puder se inscrever! Também vai estar nos ajudando bastante! Sem mais enrolação! Vou encerrando o vídeo por aqui! A gente continua no próximo episódio! Muito obrigado a todos pela presença! Valeu! Falou! Até mais! Eu fui!